Pois é, mas vamos lá na semana que vem com a parte final da nossa entrevista com o prefeito Marcinho Barbosa. Uma boa entrevista que você não deve perder. Marcinho contou coisas muito interessantes. Muito bem, um abraço e até daqui a pouco. Apoio Cultural. Instala o supermercado. Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Trânsito Legal. Oferecimento. Alta Escola Metrópole. 15 anos formando bons condutores. Trafegar pelo acostamento é infração grave e dá multa de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira de habilitação. O motorista que estiver trafegando pelo acostamento pode causar graves acidentes, como atropelamentos e colisões com veículos parados. Se você for parar no acostamento, use os retrovisores e sinalize a manobra com seta, para que o motorista que estiver atrás de você não seja surpreendido com a sua manobra. Assim que parar o carro, livre o pisca-alerta imediatamente. Mas evite parar no acostamento por qualquer motivo. Pare apenas em casos de emergência. Programe antecipadamente suas paradas para descanso, lanche, uso de banheiros e faça uma viagem tranquila e segura. Quero também aproveitar e deixar um convite para você que ainda não tem a sua carteira de habilitação. Vá até a Autoescola Metrópole e confira a super promoção que preparamos nesse início de ano. São excelentes condições de pagamentos, tudo muito facilitado. Estamos esperando sua visita. Um abraço e até o próximo trânsito legal, num oferecimento da Autoescola Metrópole. Sua moto estragou? Diz que o AIMOTOPEÇAS Reboca, conserta e entrega em qualquer ponto da região. O AIMOTOPEÇAS Oficina, reboque, boutique e off-world. Um novo dia, uma nova manhã, na mesa sempre tem café-utã. Bolo quentinho, queijo e croissant, pedem sempre um café-utã. Um novo plano, uma nova reunião, na mesa sempre tem café-utã. Gosto de sonho, aroma do coração, tem o seu, o meu café-utã. Café-utã, na vida da gente. Café-utã, sempre presente. Piruí na TV. Apoio cultural. Instala o supermercado. Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Essa é a reúga. Veja lá. Obrigado.